O Ministério Público Eleitoral recomendou ao prefeito Ari Genésio Lafim, prefeito de Sorriso, que não promova ou incite mais o transporte irregular de eleitores. Segundo o Ministério Público Eleitoral, o prefeito Ari, durante uma entrevista a um meio de comunicação, uma televisão aqui de Sorriso, ele teria dito aos munícipes de Sorriso que fizessem o transporte de passageiros, que auxiliassem eleitores no momento da votação, para que pudessem exercer o seu poder de voto. O Ministério Público Eleitoral entendeu essa fala como um possível crime eleitoral e proibiu o prefeito Ari Lafim de repetir essa conduta. E deu um prazo de cinco dias para que o prefeito se retratasse e dissesse para toda a população ou retornasse para o mesmo meio de comunicação, informando sobre a sua conduta, que seria irregular. Por meio de nota, o prefeito Ari Lafim se manifestou a público como forma de se retratar de uma entrevista que foi concedida a uma emissora aqui de Sorriso e ressalta que a população em geral não deve praticar o transporte irregular de eleitores em favor de qualquer candidato à presidência e nem de quaisquer outros crimes eleitorais do tipo. Através da presente nota, o prefeito Ari Genésio Lafim reafirma o compromisso com o cumprimento integral da legislação eleitoral em consonância com o entendimento do Ministério Público Eleitoral por meio da Procuradoria Regional Eleitoral em Mato Grosso. E o prefeito Ari Lafim, então, assina essa nota oficial que ele encaminhou à imprensa. Eu volto com você aí no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.